Esse garoto tem um ar de cafajeste, não dá pra negar, me ganhou Aquele andar de dono do pedaço chega, eu perco a fala, me hipnotizou Tô de uma forma desenhada que me deixa viciada, me faz delirar Quando ele passa todas as olhas, chama toda a atenção, não dá pra desviar Se ele me chamar, se quiser, qualquer lugar Se ele pisca, a sopiar, se ele mandar Se ele chamar, se quiser, qualquer lugar Se ele pisca, a sopiar, se ele mandar Eu sinto uma vontade louca de me entregar, me toma pelos braços, me beijar, deixa sem ar Metiça, me enfeitiça, é só me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sinto uma vontade louca de me entregar, me toma pelos braços, me beijar, deixa sem ar Metiça, me enfeitiça, é só me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Esse garoto tem um ar de cafajeste, não dá pra negar, me ganhou Aquele andar de dono do pedaço chega, eu perco a fala, me hipnotizou Toda uma forma desenhada que me deixa viciada, me faz delirar Quando ele passa todos os olhos, chama toda atenção, não dá pra desviar Se ele me chamar, se quiser, qualquer lugar Se ele pisca, a sopiar, se ele mandar Eu vou, eu vou, eu vou Eu sinto uma vontade louca de me entregar, me toma pelos braços, me beijar, deixa sem ar Metiça, me enfeitiça, é só me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu sinto uma vontade louca de me entregar, me toma pelos braços, me beijar, deixa sem ar Metiça, me enfeitiça, é só me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 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 Só me chamar, só me chamar, só me chamar, eu vou, eu vou Só me chamar, só me chamar, só me chamar, eu vou, eu vou Eu sinto uma vontade louca de me entregar, me toma pelos braços, me beijar, deixa sem ar Metiça, me enfeitiça, é só me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu sinto uma vontade louca de me entregar, me toma pelos braços, me beijar, deixa sem ar Metiça, me enfeitiça, é só me chamar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou